O Pronatec é uma política pública muito relevante para o Brasil. Nós estamos falando de educação profissional, algo que em todo o mundo é um tema que está bastante discutido, porque nós temos hoje novas relações com o mundo do trabalho, novas relações sociais, e naturalmente o Pronatec no Brasil e para o Brasil possibilitou que milhares e milhões de jovens e trabalhadores tivessem oportunidade de formação profissional. Portanto, é uma política pública de extrema relevância para o desenvolvimento do país. Como toda política pública, o Pronatec está em processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, já para esse ano, para esse próximo ciclo, há aperfeiçoamentos no programa que diz respeito tanto à sua reestruturação em termos de, por exemplo, um controle mais afinado da participação dos estudantes. No caso do Pronatec, tem uma inovação, ou seja, os estudantes participam ativamente do seu controle de frequência. Da mesma forma, nós temos a referência de 85% de conclusão. Então, essa é uma questão que precisa ser conhecida, porque o Pronatec, ele é atrativo. As pessoas que começam a fazer os cursos, em sua grande medida, concluem os cursos. Então, esse processo que se avizinha em termos de futuro, se alinha também com o próprio Plano Nacional de Educação, que visa triplicarmos o número de matrículas em cursos técnicos nos próximos 10 anos. O Pronatec é um programa de muito êxito. Desde o seu lançamento, no primeiro ciclo de 2011 a 2014, foram mais de 8 milhões de estudantes beneficiados. Isso significa que a oportunidade que foi dada se estendeu, não ficou concentrada. Foram mais de 4 mil municípios com ofertas do Pronatec. Nós tivemos boas chances de empregabilidade para muitos públicos diferentes. Com a participação de ministérios, parceiros do Ministério da Educação, foram mais de 15 ministérios, atendendo a mais de 40 perfis de públicos diferenciados. Participação em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação. Portanto, uma política pública que inova, que avança no processo de articulação, que alcança a escala e que possibilita que a gente, de fato, traga um processo significativo de qualificação profissional para todo o país. Obrigado por assistir.